Paraíso Tropical, terça 30 de abril. Bebel revela para Lúcia que está grávida após um encontro com Antenor, mas é expulsa de casa por Lúcia. Antenor nega envolvimento no envenenamento de Marion e afirma que sua assinatura foi falsificada. Hélio interroga Ivan sobre o incidente na casa de Marion, mas Ivan nega a participação. Lúcia confronta Antenor, que não se lembra de Bebel, mas ela revela sua gravidez dele. Marion suspeita de Paula pelo envenenamento. Amir descobre uma transação suspeita perto do aparte Hotel de Olavo. Odete repreende Virgínia por seus gastos excessivos. Gustavo e Gilda se preocupam ao verem Dinorah e Sérgio juntos na igreja. Tiago ajuda vítimas de um assalto no hotel. Helena convida Heitor para uma viagem. Antenor exige um exame de DNA de Bebel. Lúcia volta para a casa dos pais e Paula é acusada pelo infarto de Marion. Jarbas tira amostras de sangue de Olavo e Antenor. Jarbas substitui a amostra de sangue de Antenor. Ivan fica indignado com a suspeita sobre o envenenamento de sua mãe. Hélio questiona Paula. Iracema promete investigar as contas do condomínio. Virgínia revela para Iracema que está alugando o salão de festas. Heloísa questiona Jader sobre uma pulseira de Evaldo, e ele confessa tê-la comprado. Camila desconfia de Nelly. Fred termina o relacionamento com Camila após descobrir sua traição. Olavo sai com Alice para evitar ser visto com Bebel. Belisário leva Gilda ao altar, mas Gustavo desiste do casamento. Tatiana é humilhada por Olavo ao pedir ajuda. Antenor reconhece a paternidade do filho de Bebel e propõe que ela crie a criança, causando irritação em Lúcia. Daniel e Paula suspeitam de uma armação entre Bebel e Olavo. Evaristo e Silvana oferecem a Tiago um cargo de gerente na Austrália. Cadelão pede mais dinheiro a Joana. Olavo flagra a Paula conversando com o porteiro. Paula mente para Olavo sobre o motivo de sua visita ao prédio. Olavo mente para Paula sobre a gravidez de Bebel. Jarbas chega e Olavo inventa uma história sobre um técnico do laboratório. Olavo paga Jarbas conforme combinado. O porteiro mente para Paula sobre Bebel. Lutero morre envenenado. Marion acusa Ivan de tentar matá-la. Hélio confirma a falsificação da assinatura de Antenor. Lúcia se sente mal Antenor e Lúcia desfazem o contrato nupcial. Antenor sente uma forte dor de cabeça. Ele propõe um contrato de união estável para Bebel e avisa que ela vai morar em sua casa até a criança nascer. Olavo suspeita que Lutero foi envenenado e relata ao delegado sobre as visitas de Tatiana e Paula. Cássio espera que Cadelão seja preso. Fernanda beija Matheus para separá-lo de Camila e Fred. Paula é presa. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV para não perder as próximas emoções de paraíso tropical. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. Agosto de Inscreva-se. Tchau. 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 Obrigado.